O corpo de bombeiros esteve próximo à ponte do Rio Chopin, na BR-158, entre os municípios de Pato Branco e Coronel Vivida, para atender o condutor deste HB-20, que perdeu o controle da direção e saiu da pista no final da manhã desta sexta-feira, e bateu na mureta de proteção. Chegando no local, o condutor, que estava sozinho no veículo, dispensou o atendimento. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência.